Oi gente. Então eu vou ensinar vocês, a como fazer uma torta de caramelo. Então, vamos lá. Primeiro você pega uma massa, essa aqui. Depois você chama o George e fala que ele é um chato de meia tichela, e pronto, sua massa está amassada. E você também. Agora você compra umas balinhas de caramelo, e tira o papelzinho delas, porque você seria um psicopata se colocasse as balinhas com a embalagem. Agora coloca as balinhas em cima da massa e mistura. Mil milhão de anos depois! Agora é só colocar no forninho, mas é claro que você precisa da ajuda de um adulto. Mas como não tem nenhum adulto aqui, vou fazer eu mesmo. Ah! Tá bom. Agora espera uns 10 minutos até a massa esquentar. Quem precisa de 10 minutos, se você pode aquecer a massa sozinho. Fire, não. Pronto gente. Agora você tem uma torta de caramelo pronta, queimada.